Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em Pauta. Apoiar os mais de 5.500 municípios com a promoção do desenvolvimento urbano. Essa é a missão do Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pela garantia de políticas públicas como habitação popular, segurança hídrica, saneamento básico e gestão de riscos e desastres. Exemplo disso é o trabalho da Defesa Civil Nacional em regiões atingidas por fortes chuvas no país nos últimos meses. Para explicar todas essas ações junto a estados e municípios, nós conversamos com o Ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, nosso convidado de hoje do Brasil em Pauta. Boa noite, Ministro. Boa noite, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui na ABC novamente. Então, como nós falamos aqui na abertura do programa, dentre essas inúmeras ações que são de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, tem a questão da defesa civil e desse auxílio às populações e municípios atingidos por desastres naturais, fenômenos climáticos como as chuvas. Queria começar o nosso programa falando um pouco desse serviço, Ministro. Bom, acho que o mais importante que a população tem que conhecer, está todo mundo acostumado a ver quando acontece um desastre e a gente aparecendo de colete laranja no momento que aquilo está acontecendo. Mas é muito importante lembrar que a defesa civil nacional faz um trabalho prévio aos desastres. Por exemplo, no caso dessas chuvas que aconteceram agora em Alagoas, em Recife, em Pernambuco e no Nordeste como um todo, há mais de quatro meses antes da chuva, a defesa civil nacional já fazia reuniões preparatórias com as autoridades locais. Então ela falava com as defesas civis estaduais e municipais, dando orientação de como proceder caso as chuvas previstas para os meses posteriores fossem muito fortes e causassem algum tipo de desastre. E além disso, ela faz um trabalho de capacitação desses agentes públicos locais. Então só em 2022 a gente já capacitou mais de 4 mil alunos com 28 cursos à distância em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública. E quando, infelizmente, acontecem esses fenômenos climáticos e esses desastres naturais, a defesa civil também age. Como é que é a ação nesses casos? A defesa civil nacional é a coordenadora. Toda vez que acontece um desastre mais relevante, é montada uma sala de coordenação federal sob o comando da defesa civil nacional que congrega todos os órgãos federais do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então é a Defesa Civil Nacional que aciona as Forças Armadas para prestar apoio no salvamento, que aciona a Polícia Rodoviária Federal, que geralmente presta apoio ao aéreo e também para comunidades mais isoladas que ficam próximas às rodovias federais. Aciona o Ministério da Saúde, que disponibiliza medicamentos e recursos para recompor as unidades básicas de saúde que acabam sendo atingidas. E o Ministério da Cidadania também, por exemplo, que é responsável por repassar recursos tanto para compra de cestas básicas, alimentação, como para instalação de abrigos e alojamentos provisórios. Agora, para tudo isso acontecer, o município tem que ter o decreto de calamidade reconhecido, é isso? Perfeito. Então os municípios, assim que acontece o desastre, é quase autodeclaratório. O município ou o Estado decreta o estado de emergência ou calamidade pública e ele pede o reconhecimento federal para a Defesa Civil Nacional via sistema. O sistema chama S2ID, é um procedimento muito simples. A partir do momento que eles solicitam, em média em 24 horas, a gente faz o reconhecimento federal e aí os municípios passam a estar habilitados a receber recursos federais para fazer o apoio. Então são dois tipos de recursos. O recurso que a gente manda para a resposta, para ações de resposta e para reconstrução. O que é resposta? Resposta são ações de socorro e assistência humanitária, que são kits de higiene, colchões, kits de limpeza, combustível para equipes de reserva, alimentação para equipes de resgate e todo esse primeiro trabalho que se faz no momento em que ainda está acontecendo o desastre. E restabelecimento de serviços essenciais. Então aquela chuva pode cortar um abastecimento de água, pode deixar as pessoas sem energia. Então a gente passa recursos de custeio para que aquele serviço essencial seja restabelecido. Então esse é o primeiro momento. Então a partir do reconhecimento federal, em até 90 dias, os municípios e estados também podem solicitar recursos para reconstrução. Então são recursos para reconstruir quaisquer infraestruturas públicas ou casas, pessoas que se enquadrem no programa Casa de Arveja Amarela e eventualmente fiquem desabrigadas, que a gente reconstrói. E qual é o número de municípios hoje que está sobre o estado de calamidade ou emergência e o volume de recursos que já foi repassado para fazer essas reconstruções? Perfeito. Hoje são mais de 1.200 municípios com reconhecimento federal vigente. Desde novembro do ano passado, quando começaram as fortes chuvas, que acabaram se alongando para 2022, o Ministério do Desenvolvimento Regional já repassou 650 milhões de reais, tanto para ações de resposta quanto para ações de reconstrução. Agora, nesse aspecto de prevenção, o senhor falou que tem todo esse trabalho das reuniões, desses multiplicadores nos municípios, mas também houve parcerias interessantes entre o governo federal e o Google e o WhatsApp para a emissão de alertas, no caso de chuvas. Como é que está o funcionamento dessas plataformas, desses sistemas? O mais importante quando a gente fala em desastre é quando a gente fala das medidas de autoproteção. Medidas de autoproteção diferenciam o desastre de uma tragédia. Então, as pessoas saberem como se comportar naquele momento pode evitar uma tragédia. Então, a gente fez uma parceria com o WhatsApp, que é uma parceria inédita em nível mundial, que vai permitir com que as pessoas recebam em tempo real e de forma regionalizada avisos pelo WhatsApp com as medidas de autoproteção, se ela tem que sair de casa, se ela tem que permanecer em casa. Então, são 165 milhões de usuários de WhatsApp, que correspondem a 96% dos usuários de redes sociais no Brasil e 80%, quase 80% da população brasileira que vão ter acesso a esse serviço. Ele deve estar em pleno funcionamento em meados de setembro, outubro. Então, basta a pessoa mandar uma mensagem para 612344611, mandar um oi, aí o sistema vai responder e a pessoa vai ou compartilhar a localização dela ou qualquer localização que ela queira. Então, por exemplo, se a minha mãe mora em Petrópolis, que é um lugar que acontece muita chuva, ela tem 90 anos, ela vai... eu posso, eu mesmo, por aqui de Brasília, monitorar a situação lá da casa dela e posso, eventualmente, ligar, posso interceder por ela no momento de dificuldade. Então, é muito significativo e coloca a Defesa Civil Nacional em outro patamar a nível mundial. E vão ter mais informações sendo trocadas do que o SMS que existe hoje. Perfeito. O SMS ainda está ativo, qualquer cidadão pode mandar um SMS para 4199 com o CEP da residência que ele quer monitorar e vai receber alertas regionalizadas. O diferencial do WhatsApp é o alcance. São 165 milhões de usuários de WhatsApp. Hoje em dia, é difícil você ver um plano até pré-pago de operadores de telefonia móvel que não tem o WhatsApp integralmente gratuito. Então, qualquer cidadão que use o WhatsApp vai poder ter acesso à ferramenta. Com o Google, também, vocês fizeram uma parceria esse ano, não foi? A gente tem a emissão de alertas de autoproteção também pelo Google Alertas. Então, quando a pessoa, aí, com acesso à internet, ela consegue receber alertas também, em tempo real. Agora, eu queria passar para uma outra temática que também está ali na alçada do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é a transposição do Rio São Francisco. Como é que está a obra hoje? São dois eixos, leste e norte. Se eu não me engano, o leste já estava em funcionamento há um tempo, o norte é que foi concluído esse ano, não é isso? É uma obra fantástica, né? É a maior obra de infraestrutura hídrica da história do Brasil. Começa a se falar, se você entrar no site do Senado Federal, você vai encontrar documentos da época do Império, onde se falava já de primeiros desenhos de uma eventual transposição de São Francisco, muitos senadores do Ceará, na época, já defendendo isso para mitigar o problema da seca. Então, na cronologia, o eixo leste, que foi o primeiro que teve obras iniciadas, ele é concluído em meados de 2017 e em 2019 ele estava 30, 35% operacional. Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele fez as intervenções necessárias para que a água percorresse todo o caminho e ele ficasse 100% operacional. Então, ele leva as águas ali de floresta em Pernambuco, atravessa o estado de Pernambuco, é quase na Bahia, ele atravessa o estado de Pernambuco, ele pega em floresta, atravessa o estado de Pernambuco e despeja as águas, vamos dizer assim, no rio Paraíba e Monteiro. E o rio Paraíba atravessa o estado da Paraíba até o litoral. Então, ele evita o problema da estiagem do rio. É uma obra que tem a funcionalidade direta, porque ela não depende de outras ligações, ela joga as águas no rio e mitiga aquele problema de estiagem. O Eixo Norte já tinha uma situação diferente, ele não estava com as obras físicas concluídas ainda e ele também tinha 30% de operacionalidade. As águas estavam praticamente no estado doador, estavam em Pernambuco. Então, em 2020, a gente conclui as obras físicas, foram mais de 600 reparos nas placas dos canais e as águas saem de Cabrobó, em Pernambuco, passam por Jati, é uma imagem muito bonita, quem tiver a oportunidade de olhar a foto da barragem de Jati, é uma imagem muito bonita. Passam por Jati, no Ceará, chegam em Engenheiro Áridos, na Paraíba, e as águas dali seguem para o rio Piranhas Açú e conseguem chegar no rio Grande do Norte sem canal. Então, elas chegam no rio Grande do Norte pelo rio. Então, elas estão também 100% operacionais desde o ano passado, desde 2021. E o projeto da transposição, ele contemplava outras três obras. Acho que é sempre importante lembrar isso. O ramal do Agreste, que atravessa o Agreste Pernambucano. Então, ele tinha 1% de execução em 2019, ele foi integralmente concluído e entregue. O ramal do Apodi, que a licitação foi concluída no ano passado e as obras já começaram. Já começaram, ele é uma obra de 115 quilômetros de canal. Ele está com 15 quilômetros de sessão hidráulica, mais ou menos, já executadas. E ele leva as águas para mais municípios da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. E o ramal do Salgado, que vai beneficiar mais pessoas no estado do Ceará, que está em fase final de licitação. A gente espera que nos próximos meses a gente assine o contrato com a empresa vencedora do certame e possa iniciar as obras. Então, quer dizer, o Eixo Leste e o Eixo Norte executados tinham 477 quilômetros de canais. Essas outras três obras somam mais 222 quilômetros de canal. Então, no total, são 699 e que beneficiam 16 milhões de pessoas que sofreram historicamente com a seca no Nordeste. São quantos municípios? São muitos municípios. Eu não vou... Mais 300, não? Mais, certamente. Certamente. Então, por exemplo, só o ramal do Salgado vai beneficiar toda a região metropolitana de Fortaleza, mais de 4 milhões de pessoas. Então, é bastante gente que viveu numa castigada. Acho que só quem vai lá, quem anda por lá, para ter um pouco da dimensão do que é uma condição climática histórica que castiga essas pessoas. O Brasil tem 12% do seu território no semiárido e 3% da disponibilidade hídrica só nesses locais. Então, a transposição de São Francisco está realmente emancipando a população do Nordeste Sete trituronal. Ministro, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas eu já queria deixar uma pergunta para o senhor retomar na volta do bloco, que é a política habitacional para combater esse déficit histórico que existe no país. Então, quando a gente voltar, a gente retoma essa questão. Tá, Jair. Voltamos em instantes com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, no Brasil em Pauta. Não saia daí, até já. De volta com o Brasil em Pauta, o convidado é o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Bom, ministro, terminamos o primeiro bloco falando da política habitacional do governo federal para combater esse déficit. Fala-se muito em 6,6 milhões de déficit de moradias no país. Agora, muitas medidas foram tomadas também no último ano, nesse ano, para facilitar um pouco essa questão. Eu queria que o senhor comentasse um pouco com a gente. Eu acho que, primeiro, é legal explicar que o déficit habitacional é um número que tem constante crescimento. Então, muito dificilmente você vai conseguir relacionar o resultado de uma política pública a um decréscimo do déficit. Eu construí tantas casas, eu subtraio a do déficit. É quase impossível, até porque a maior parcela do déficit é o que a gente chama de ônus excessivo com aluguel. Então, aquelas famílias que comprometem mais de 30% da sua renda com aluguel, elas estão no ônus excessivo. E aquilo não necessariamente é uma questão habitacional. Se configura como um déficit. É um problema, talvez, de remuneração, de salário, um problema macroeconômico. Mas são várias medidas que a gente tem adotado desde o lançamento do programa Casa Verde e Amarela para mitigar os problemas habitacionais. Então, tem duas medidas que agora aguardam a sanção do presidente, foram aprovadas em projetos de lei no Congresso Nacional, que vão ser muito relevantes. A primeira é a ampliação do prazo de financiamento de 30 para 35 anos. Isso vai dar 8% a mais de capacidade de financiamento para as famílias. Isso dentro de um financiamento habitacional, um financiamento que é de longo prazo, faz muita diferença. Então, a pessoa pode... ou a gente traz de volta aquela família que não estava conseguindo comprar, ou a gente proporciona que uma família que está conseguindo compre um imóvel melhor. E também a gente aprovou a possibilidade de computar o recolhimento mensal. Não é um saque, né? É de você computar o recolhimento mensal dos 8% do FGTS na capacidade de pagamento dela. Amortizar o financiamento. É. Na análise do crédito, a Caixa Econômica Federal vai utilizar, após a regulamentação do Conselho Curador, aquela certeza do recolhimento mensal do FGTS dela para compor a capacidade de pagamento. Isso vai dar mais 8% de capacidade de financiamento. Então, no total, as duas medidas dão 16% a mais de capacidade de financiamento para as famílias. Então, isso é muito legal. A gente acha que vai ter um efeito muito significativo aí no volume de contratações. E houve aumento da faixa de renda para os financiamentos, diminuição de juros também, né, ministro? Perfeito. O valor dos imóveis financiados também foi ampliado? Sim. Então, sobre o valor do imóvel, né? A gente deu um acréscimo de 10% a 15% nos valores dos imóveis, porque a gente, o que que acontece? A gente não deu todo o INCC acumulado, porque a gente vê na base dos financiamentos que, em média, nos municípios do Brasil, o financiamento é de 60%, 70% do valor do teto. Ou seja, tem uma margem. Tem alguns locais que precisavam de um acréscimo, mas outros não. Então, tem uma margem dentro do valor teto para fazer as vendas dos imóveis. E nas taxas de juros, que eu acho que isso é o dado mais relevante, né? As taxas de juros, no momento em que a Selic está alta, o programa Casa Verde e Amarela tem taxas de juros de 4,25% ao ano no Norte e no Nordeste e 4,5% ao ano nas outras regiões para as famílias que ganham até R$ 2.400 mensais. São os mais baixos, historicamente, se eu não me engano. Os menores da história. Desde que o FGTS financia a habitação popular, nunca houve taxas nesse patamar. Então, isso faz muita diferença no financiamento de longo prazo. Então, além disso, a gente acabou de atualizar as faixas de renda. Então, o grupo 1, que era até R$ 2.000 mensais, foi para R$ 2.400. O grupo 2, que era de R$ 4.000, foi para R$ 4.400. Então, isso traz mais famílias para esses benefícios, porque essas taxas menores são para as famílias de renda mais baixa. Então, elas eram aplicáveis só até R$ 2.000, agora estão até R$ 2.400. De R$ 4.400, também teve redução de juros para aquelas famílias que entram no grupo 2, que é aquele que ainda tem subsídio do FGTS para fazer a compra do financiamento. E esse é o outro dado que acho que fecha essa matemática. O subsídio já aumentou em alguns municípios do Brasil em mais de 200% desde o início do programa Casa Verde e Amarela. Então, acho que é legal para dar um exemplo para ficar bem claro. Então, um imóvel aqui em Planaltina, no Distrito Federal, por exemplo, a gente viu o empreendimento esses dias, ele está custando R$ 159 mil. Então, uma família que tem quatro pessoas e tem uma renda mensal de R$ 2.400, ela teve o subsídio dela ampliado de R$ 12 mil para R$ 25 mil. Então, 105% de acréscimo é no subsídio. Isso subtrai direto do valor que ela vai financiar. A capacidade de financiamento dela com essas medidas que eu falei que aguardam a sanção do presidente está subindo de R$ 89.400 para R$ 119 mil. Então, qual é o efeito prático disso? A entrada dessa mesma família, se ela fosse fazer a compra do imóvel antes dessas medidas entrarem em vigor, ia ser R$ 57 mil. Está caindo para R$ 15 mil. Isso é a diferença entre a pessoa acessar ou não acessar o crédito habitacional. A gente sabe que R$ 57 mil para uma família que tem quatro pessoas e tem renda mensal de R$ 2.400 é muito dinheiro. Então, isso faz toda a diferença. E o Ministério tem um programa de incentivo a parcerias com entes públicos. Então, se o ente público local, ou Estado, ou município entrar com o terreno ou com uma contrapartida financeira direto para essas famílias, a gente pode chegar a zerar a entrada do beneficiário. Então, na análise de risco, fica muito mais fácil ele ser aprovado no banco. Nesse contexto da política habitacional, não há ideia do aluguel social também? Tem sim. A gente tem dois projetos piloto, um com o Campo Grande e um com o Recife, que estão em fase de estruturação do projeto lá com o PPI. Então, vai ser a primeira iniciativa de aluguel social em nível federal. E essa é uma solução fantástica, porque tem um grupo de famílias que tem dificuldade de fazer o pagamento de uma parcela, de um imóvel. Então, essa é uma das melhores soluções para esse público que a gente via no passado do programa, que tinha uma inadimplência muito alta na parcela, porque a pessoa sai, por exemplo, de uma área de risco, vai morar num imóvel que é dela, mas ela tem que pagar aquela parcela, só que também tem que pagar o condomínio, também tem que pagar a conta de água, também tem que pagar o telefone. Ela está na internet e ela acabava sendo inadimplente no pagamento da parcela. Então, o aluguel social é uma solução muito boa nesses casos. Agora, eu queria falar do saneamento básico. Recentemente, dois anos do novo marco regulatório para o setor. O que muda em relação a antes e como que ajuda a combater essa questão no país que é, no caso, a falta de saneamento básico no Brasil? Acho que muda tudo, né? Quando a gente falava em saneamento antes, a gente falava muito em obras públicas. E o investimento público é meritório, né? Só que para resolver o problema do saneamento no Brasil, que são 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto, 35 milhões sem abastecimento de água e 3 mil lixões a céu aberto. Para resolver isso, a gente precisa não só de volume de investimento, a gente precisa de velocidade. Para ter velocidade, a gente precisa atrair outro tipo de investimento que não só o orçamentário. E para isso, precisava de uma reformulação da legislação. É isso que o marco regulatório do saneamento vem fazer quando ele, por exemplo, acaba com aqueles antigos contratos de programa sem licitação que deram causa a históricos problemas de desvio de recursos no Brasil. Então, ele cria um ambiente de segurança jurídica, ele atrai o investidor privado e ele permite a gente ter a meta de universalizar o abastecimento de água e esgoto até 2033. Então, o novo marco regulatório é uma mudança histórica no saneamento brasileiro. E já ocorreram 10 leilões com o novo marco? Perfeito. Ocorreram 10 leilões. Foram 9 de água e esgoto e 1 de resíduos sólidos. O de resíduos sólidos é o primeiro leão da história do Brasil. Outros leilões já havia precedentes, em escala menor que está sendo agora, mas tinha precedentes. Então, foi o primeiro da história, um consórcio de municípios. Então, é muito legal falar isso porque, no caso do resíduos sólidos, um município pequeno ajuda o grande, porque o município pequeno produz muito menos lixo. Então, a tarifa média sai mais módica para o beneficiário e isso é princípio da lei. Agora, falando em água e esgoto, foram 9 leilões, são 80 bilhões de reais. Então, são 30 bilhões de reais para outorgas, que as concessionárias pagam para os estados e municípios para poderem operar o serviço, e 50 bilhões de investimentos. Esses 50 bilhões de investimentos, quando finalizados, vão beneficiar 20 milhões de pessoas, 15% do problema que eu falei. Então, a gente já tem recurso garantido. Vai mitigando esse problema. Exatamente. A gente tem recurso garantido para resolver o problema de 15% dos brasileiros que não têm água e esgoto. Então, o novo marco regulatório do saneamento é uma revolução em nível nacional. A gente tem um leilão muito grande previsto no estado do Ceará, que a gente espera alavancar pelo menos 6 bilhões de reais agora para setembro. Então, muito dificilmente, com recurso orçamentário, seja da União, dos estados e dos municípios, um único estado da região do Nordeste receberia 6 bilhões de reais de investimento de uma vez só para saneamento básico. Então, é muito significativo o que tem acontecido. E a gente viu um último exemplo para finalizar. Recentemente, notícias sobre a Baía de Botafogo, a Praia de Botafogo no Rio de Janeiro, historicamente imprópria para banho, com águas cristalinas e próprias para banho em dois boletins, justamente porque começaram os investimentos advindos do leilão da CEDAI no Rio de Janeiro. Nós temos três fundos constitucionais, do Norte, Centro-Oeste e Nordeste, criados pela Constituição de 1988. Eles recebem recursos e financiam empreendimentos nessas regiões para empreendedores, agricultores familiares. E o aporte de recursos e as operações de janeiro a maio desse ano em relação ao ano passado tiveram um aumento, não é isso, ministro? Perfeito. Eles tiveram um acréscimo de 41%, são 6 bilhões de reais a mais de contratação. Os fundos constitucionais têm um mecanismo muito interessante, porque eles têm uma receita constitucional, como o próprio nome diz, de 3% de toda a arrecadação da União com imposto de produtos industrializados e do imposto de renda, ela é distribuída para os fundos constitucionais. Então, os três juntos têm uma receita advinda dessa arrecadação de impostos de 15 bilhões de reais por ano. Só que, com o histórico dos financiamentos, eles já têm receita própria da carteira de projetos, eles são autossustentáveis. Se não houvesse esse aporte, eles conseguiriam continuar sozinhos, porque com as receitas anuais somadas a esses 15 bilhões, eles têm 50 bilhões por ano para conceder de crédito. E o legal é que eles chegam nas mais diversas atividades produtivas. Então, é desde o pequeno agricultor rural, o pequeno produtor de leite, que pode tomar um financiamento pessoa física. E como que as pessoas podem tomar esse financiamento? Procurando os bancos regionais. Então, no caso do Norte, o BASA, o Banco da Amazônia, no caso do Nordeste, o Banco BNB, o Banco do Nordeste, e no caso aqui do Centro-Oeste, o Banco do Brasil. Perfeito. E são esses diferentes arranjos produtivos que podem ser beneficiados? Desde o menor, que eu estou falando agora, até o médio, que é o cara que tem um restaurante, o cara que produz, tem uma padaria, o médico, o dentista que quer montar o consultório, a pessoa física que quer instalar a energia solar na sua casa. Então, você pode tomar um crédito dos funcionais para instalar a placa de energia fotovoltaica na sua casa. Esse aumento de operações de volume de recursos nesse recorte que nós falamos tem a ver com a recuperação da economia nesse momento de arrefecimento da pandemia? Certamente tem. É difícil encontrar outra explicação. Na medida que 65% desses financiamentos do fundo estão indo para o mini, para o micro e para o pequeno empreendedor, que é aquele público que mais sofreu com a pandemia. E também vem de medidas que a gente tem historicamente adotado. Então, a gente editou, por exemplo, uma medida provisória em 2020, que já foi convertida em lei, mudando a estrutura de taxas de juros dos financiamentos. Então, o setor empresarial tem taxas prefixadas agora, ele não tinha antes. Isso dá mais atratividade para o funding. Então, no caso do setor rural, as taxas chegam a 6% para projetos rurais e no caso de projetos urbanos, 7,5% as menores taxas. Então, é bem atrativo nesse momento. E a inadimplência historicamente é baixa, não é isso? A inadimplência é baixa. O controle dos bancos é muito bom, o sistema de cobrança também. E a análise de risco também ajuda nisso daí. E existe uma expectativa de como é que vai ser o volume de recursos nos três fundos até o fim desse ano? A expectativa é gastar próximo dos 50 bilhões de reais que eles têm para gastar. Historicamente, eles conseguem financiar quase a integralidade. Então, a gente está apostando que esse ano vai ser muito positivo. Ministro, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta. Já deixo o convite para o senhor voltar a esse ano ainda. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. Hoje eu entrevistei o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. E o Brasil em Pauta termina aqui. Você pode conferir esta ou outras entrevistas nas nossas redes sociais ou baixando o TV Brasil Play. Obrigado por sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho